Música Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Tu quer? Tu quer? Ousadia, né? Ousadia, né? Tu quer? Tu quer? O DJ tá maluco, o DJ tá maluco Não se contenta com o ruma, tá pegando todo mundo O DJ tá maluco, o DJ tá maluco Não se contenta com o ruma, tá pegando todo mundo Vem pra cá, vem pra cá Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá Pepequinha, Pepequinha, maneirinha anda buscar Ousadia, né? Ousadia, né? Ousadia, né? Ousadia, né? Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá Tu quer? Tu quer? Ousadia, né? Ousadia, né? Tu quer? Tu quer? O DJ tá maluco, o DJ tá maluco Não se contenta com o ruma, tá pegando todo mundo Ha, o DJ tá maluco O DJ tá maluco Não se contenta com o ruma, tá pegando todo mundo Vem pra cá, vem pra cá Pepequinha, Pepequinha, tua hora vai chegar Pepequinha, Pepequinha, maneirinho anda buscar Peraááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Legenda por Sônia Ruberti